Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Deputados, muito obrigado pelo vosso interesse. Irei fazer, como já fizemos nos anos anteriores, uma apresentação em PowerPoint, tentando garantir que ficamos dentro dos 15 minutos, numa equipa diferente e maior do que aquela que foi o ano passado e há dois anos. O reconhecimento de que as políticas de habitação necessitavam de um enquadramento político e de um maior enfoque fez com que, na penúltima remodelação governamental, tivesse passado a haver neste Governo uma sede de Estado de Habitação e o Sede de Estado de Habitação, que aqui está connosco. Dizer ainda que não podia perder esta oportunidade para referir que me dirijo a todas e a todos vós num momento de grande preocupação por causa da seca que estamos a atravessar. Esta é a maior seca do século, a nona maior dos últimos 100 anos e o nosso comportamento enquanto cidadãos e cidadãs tem de ser mesmo um comportamento de um uso muito parcimonioso da água, a evidência de que as alterações climáticas não são uma preocupação de futuro, são uma preocupação de presente e em alguns casos até já de algum passado e este é um momento onde o Governo tudo tem feito para combater os efeitos da seca, trabalhando muito perto com as autarquias e iniciando desde há uns dias uma campanha de comunicação a favor do uso parcimonioso da água. O orçamento de Estado para o próximo ano estrutura-se em torno daquelas que é o triângulo dos principais pilares de ação do próprio Ministério do Ambiente, onde a descarbonização da sociedade, a aposta na economia circular e agora reescrito a valorização do território e do habitat são os três principais pilares ao qual se acrescenta relativamente aos anos anteriores e aqui ele tem sido o nosso discurso político um destaque da questão da habitação e da habitação e da sua relação com as próprias pessoas que aqui aparece reforçada no vértice da valorização do território. O orçamento enquanto orçamento é um orçamento semelhante ao do ano passado, ligeiramente superior ao do ano passado no que diz respeito exatamente aos orçamentos das empresas públicas, com alguma expressão superior no que diz respeito à habitação, embora como sabem melhor do que eu, boa parte dessas verbas não se encontram na conta do Ministério do Ambiente, mas sim no capítulo 60 do orçamento. Há de facto um aumento muito expressivo do orçamento, mesmo sendo relativamente àquele que era o orçamento previsto ano passado, a ordem dos 70%, mas não negamos uma parte expressiva desse mesmo aumento do valor orçamental, tem a ver com a necessidade de pagar os swaps das empresas de transporte de Lisboa e Porto. Escolhemos sete verbos para expressar aquilo que são os principais da situação, trazendo sobretudo aqui as novidades, isto é, todo o conjunto de investimentos que está a ser feito no domínio do abastecimento de água, do saneamento básico em geral, todo o esforço pela melhoria do comum das condições ambientais do país não é aqui hoje destacado. E destacando o verbo descarbonizar, há de facto um conjunto de propostas que nos parecem da maior importância neste orçamento, pois para o caminho da neutralidade carbónica é fundamental iniciar o processo de eliminação dos incentivos perversos aos combustíveis fósseis e por isso um início de acabar com a isenção do ISP para a produção de energia a partir do carvão e do coque de carvão. Também um compromisso programático de durante o primeiro semestre avaliar todos os outros subsídios à produção de energia elétrica a partir de origens fósseis. No domínio da descarbonização ainda, um enfoque muito grande nas cidades, o financiamento dos Living Labs neste momento em 12 cidades, para já o que estamos a pagar é o passar de ideia a projeto durante este orçamento do ano 2017 e no próximo ano a sua própria concretização desses projetos. No que diz respeito à mobilidade suave, a manutenção do apoio à aquisição de veículos elétricos e a conclusão até ao final do próximo ano de toda a rede piloto Mobié e precisamente porque existe uma receita extra do Fundo Ambiental que corresponde a metade daquela que será cobrada com o fim parcelar da isenção do ISP, essa receita irá ficar no Fundo Ambiental para ajudar a financiar a ampliação dos métodos de esboio-porto, mais concretamente o seu material circulante. Segundo o verbo partilhar. De facto, a partilha de recursos é fundamental para o menor uso dos mesmos, a sua maior intensidade de uso partilhado e porque começa a aparecer nas cidades um tercio e um género na mobilidade entre aquilo que são o transporte coletivo e o transporte individual. Tal como o ano passado foi feito para os passos, a possibilidade de descontar em sede IRS aquelas que são as despesas com o bike sharing e com o car sharing. Da mesma forma, a criação de um cartão de mobilidade que tem como objetivo as empresas substituírem aquele que é hoje comum em muitas das empresas, que é a cedência de um veículo por um conjunto, por um cartão que corresponda à possibilidade de aquisição de títulos de transporte para o próprio trabalhador ou trabalhadora e para a sua família. Terceiro verbo, o verbo habitar. De facto, uma nova política de habitação que pretende ir muito além, reforçando bastante aquilo que é a sua componente social, pretende ir além desta na procura de um acesso universal à habitação. Desta forma, hoje Portugal tem apenas 2% de habitações que são públicas, isto é um valor muito mais baixo que a média europeia. Vamos à procura de chegar a 5%, não exatamente da habitação pública, mas da habitação com apoio público. Isto é, sim, o Estado vai produzir habitação acessível através do Fundo Nacional de Recovitação do Edificado, mas vai sobretudo criar um pacote de incentivos para alargar este projeto, o projeto de arrendamento acessível ao comum dos proprietários privados. Por trás disto está a vontade de transformar aquilo que é o hábito dos portugueses de comprar no hábito de arrendar, reduzindo aquele que é a taxa de esforço das famílias de um valor de 35% para 27%. Dizer-lhes ainda que o valor dos 5% é ainda um valor que fica abaixo da média europeia, mas é de facto um esforço muito grande que temos que cumprir a partir das nossas condições de base e por isso a expectativa de tempo que temos é de 8 anos para o conseguir. Fazem parte do orçamento e porque para envolver os privados no sentido de eles poderem entender como comparável a opção plurandamente acessível em relação a outras opções que possam ter uma maior rentabilidade dos investimentos que venham a fazer, a pretensão de isentar os rendimentos perdiais para quem estiver no arrendamento acessível em sede IRS e DRC e também da mesma forma permitir taxas liberatórias diferenciadas em sede destes mesmos impostos para quem apostar em contratos de arrendamento habitacional de maior duração. É evidente o reforço de verbas neste domínio do Porto da 105 Jovem de 11 para 15 milhões de euros, da garantia de termos já no próximo ano 10 milhões de euros para aquele que virá a ser o programa Primeiro Direito que substitui, não de forma literal, irá naturalmente além dele, aquilo que são hoje o programa Pro Habita e o PER, sendo que está em discussão pública, que cuidamos que acabe brevemente, um programa também chamado Porta de Entrada para poder acudir a situações de emergência para as quais o Pro Habita não está vocacionado pela sua complexidade. A promoção do arrendamento acessível tem naturalmente uma perda de receita fiscal que no primeiro ano estima-se num valor à ordem dos 2,3 milhões de euros e o início de um trabalho regulamentar para que a reabilitação deixe ser uma exceção e uma espécie de caso pequeno no contexto daquilo que são os regulamentos da construção. Não, é na reabilitação que temos que apostar e por isso a reabilitar deve ser uma regra e também as próprias regras dos regulamentos administrativos e licenciamento devem perceber isso mesmo e as suas exigências. Quarto verbo, o verbo sustentar aqui numa perspectiva mais económico-financeira. Decididamente a procura de uma solução que também seja da grada de ambas as partes para acabar com a dívida das autarquias às águas de Portugal. Foi negociado sem aval de Estado pela primeira vez um empréstimo ao BEI de valor superior a este, mas onde 200 milhões de euros são dedicados a poder produzir uma transferência de crédito das autarquias para o BEI de forma a que uma parte da dívida seja paga, seja paga num período de 25 anos e com taxas de juros que são claramente inferiores àqueles que são as taxas da banca comercial a que as autarquias poderão aceder. Da mesma forma, a continuação da promessa que fizemos de que a água nos sistemas é água e o tratamento de esgoto no saneamento dos sistemas de interior ou territórios de baixa densidade não iria aumentar e por isso a necessidade de reforço de transferência a partir do Fundo Ambiental para esses mesmos sistemas. Sustentar também no domínio dos transportes com a criação do Fundo de Transporte que terá 8 milhões de euros para sustentar a atividade de planeamento das CIM e das áreas metropolitanas. Quinto verbo circular, circular da perspectiva da promoção da economia circular. Este ano foi já lançado um aviso ao qual concorreram 66 empresas e 20 viram os seus planos de negócio aprovados, planos de negócio circulares e estes 3 milhões de euros que aparecem aqui na primeira linha têm como objetivo financiar aqueles planos de negócio que se mostrarem mais capazes. Também de igual forma, porque para a economia circular a componente territorial é relevante, o desenhar e o financiar de um conjunto de agendas regionais à escala de cada CCDR, de cada região plano e de igual forma com as juntas de freguesia num projeto que estamos a trabalhar, porque à escala da junta de freguesia e às vezes até mesmo à escala do bairro e cidades maiores, há aqui um conjunto de ganhos grandes que se podem obter no domínio do fim do desperdício e por exemplo da reparação de eletrodomésticos e com tudo isso conseguirmos ter naturalmente um menor uso e uma menor intensidade de usos materiais. Verbo valorizar, muito centrado no território, num tempo em que está a concluir-se o Programa Nacional para a Política de Ordem do Território, como sabem tem que ser aprovado nesta Assembleia, e onde o projeto do cadastro simplificado tem, não liderado por nós, mas sim pelo seu Ministro Adjunto, agora Ministro da Administração Interna, mas tem de facto uma componente muito forte naquilo que diz respeito à dimensão geométrica e geográfica do próprio cadastro através do nosso Ministério. A conservação da natureza tem um reforço de verbas no fundo ambiental, sendo que, como sabem, o orçamento do Instituto da Ressoura da Natureza é apresentado pelo seu Ministro da Agricultura, sendo que é também público que, durante este período de discussão orçamental, com a atribuição de novas competências ao ICNF no que respeita ao combate aos incêndios florestais, necessariamente esse orçamento tem que ser revisitado também para garantir uma maior capacidade de gestão intermédia e mais próxima do território dentro do próprio Instituto. O projeto piloto do Parque da Pereta-Gerês fez um ano, tivemos de facto muito bons resultados, por isso o queremos multiplicar em quatro outros parques e áreas protegidas do país, e a contratação dos vigilantes da natureza para este ano está assegurada, 20 já estão mesmo a trabalhar, aliás, desde segunda-feira, 30 assim ficarão logo que o concurso esteja concluído e o programa, certamente aqui apresentado pelo meu colega da Agricultura, de contratação de 500 novos chapadores, ou seja, 100 novas equipas, estamos a desenhar o mapa onde eles fazem mais falta e, naturalmente, as áreas protegidas são dos territórios onde eles mais se irão concentrar. Na componente valorizar, o litoral tem aqui um papel muito importante, com o desassuramento da Ria da Aveira, o desassuramento da Ria do Alvoro, um conjunto de intervenções várias na Ria Formosa e o chote a partir das areias que estão no Porto de Aveiro para instalar na costa, para depositar na costa entre a Costa Nova e a Vagueira. O último dos verbos, eliminar, neste caso e sobretudo eliminar o ambiente, onde damos consequência àquilo que fizemos, depois o Ministério do Ambiente terá-se chamado para si próprio esta responsabilidade e, por esta via, garantir em sede de orçamento a possibilidade de se produzirem as alterações orçamentais necessárias, recorrendo a uma bolsa comum que está depositada no Ministério das Finanças, para que se possam promover e aproveitar este empréstimo de 420 milhões de euros a contrair junto do BEI e de outras instituições financeiras. Por fim, o Fundo Ambiental, que o ano passado tinha uma receita estimada de 154 milhões de euros e este ano 157 milhões de euros, apesar de haver uma redução da receita que decorre daquela que é a sua maior fonte de receita, que são os leilões CEL, portanto o preço do carbono, mas com um reforço expressivo que vem não só da taxa de posição de resíduos e aterro, mas também da, como já referi, de uma parcela, aliás metade do final da isenção de SP e onde a sustentabilidade do setor das águas, a mitigação das alterações climáticas, os transportes e com eles a mobilidade elétrica, a reserva de ampliação que já falei para os métodos, a reserva financeira para a ampliação dos métodos de Esboi e Porto, o financiamento dos próprios Living Labs, o São Pedro da Cova e a remoção dos resíduos de São Pedro da Cova, cujo concurso já foram até entregues as propostas para esse mesmo concurso e deixando para o fim a educação ambiental, cujo aviso fundamental com 1,5 milhão de euros foi já concluído neste ano e que queremos repetir no próximo ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.